Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo de Power World Neste vídeo aqui, eu quero mostrar a você como pegar basicamente qualquer bichinho que você viu aí no mapa Você tá navegando pelo mapa, você tá zanzando, você viu um pau que você falou Pô, esse pau que é maneiro, eu quero pegar ele, mas sei lá, eu não consigo, eu tô level muito baixo Um exemplo disso de um pau que a galera acha maneiro é o Anubis, só que ele é tipo level 47 Mas eu vou ensinar vocês a pegar o Anubis, por exemplo, no level 20, dá pra pegar ele E vários outros, seja aquele, tipo aquele Electrabuzz, né, com a metralhadora zona lá também Você vai conseguir pegar paus que são bem difíceis de você conseguir A não ser que você esteja num level bem alto, tá? Então vamos falar sobre isso aqui, é bem rápido, deixa seu like Fica aí na descrição pra você participar pra concorrer ao Playstation 5, beleza? Deixa seu like, se inscreve aí no canal e vambora pro vídeo Bem, a primeira coisa aqui, né, antes de a gente falar É que você precisa saber fazer o acasalamento ali de paus, né, o breeding Você vai construir isso aqui depois de um tempo, né, você pode construir mais de um se você quiser Você vai colocar os bichinhos pra cruzar Se você não sabe muito bem como isso funciona, você nunca utilizou Tem um vídeo aqui que eu postei recentemente, um guia completo sobre isso, né Que você precisa fazer tipo um bolo, quais bichos geram ingredientes pra esse bolo, etc Tudo você vai encontrar neste outro vídeo aí, né Pra você conseguir fazer bolo, por exemplo, colocar os bichinhos pra acasalar, tá? Mas basicamente, né, se você colocar os bichinhos da mesma espécie pra acasalar Eles vão gerar da mesma espécie Mas de espécies diferentes, eles podem gerar outros paus aí aleatórios, né E vocês vão ver aqui como gerar alguns paus ali bem legais E também eu vou deixar aqui depois uma planilha que mostra todas as combinações A galera fez tipo um data mining no jogo E é possível saber todas as combinações, o que eu acho muito da hora, né Então vamos lá Bem, primeiro vamos começar com o Anubis, né Que o Anubis eu acho que ele é um que a galera é doido pra pegar, né E ele tem um visual bem da hora, é o Lucario aí do jogo, né E basicamente ele é level 47, mas a gente consegue pegar antes Cruzando algumas espécies Existem várias espécies que a gente pode cruzar E uma dessas espécies ali que a gente pode cruzar É Peking, o Penking, cara Você consegue encontrar o Penking aqui na zona central do mapa, ele é level 15, né E cruzando o Penking com outro boyzinho que você derrota, level 23, o Bushi Você consegue, cruzando esses dois, né Lembrando que você vai ter que lutar com eles Até você pegar eles ali do macho-fêmea, né Tem que ser um macho e um fêmea Mas cruzando os dois você vai conseguir sim Aí, é... um Anubis pra você, tá Então essa é a primeira forma Mas existem outras formas de você gerar Anubis Caso você não queira ficar esperando pra derrotar bosses, por exemplo, tá Uma combinação bem tranquila que você pode fazer, por exemplo É de um Cell Array, né Você encontra o Cell Array em vários pontinhos aqui do mapa, né Você consegue encontrar ele em várias áreas meio que tranquilas E um Relaxaxos, né Ele eu acho que é level 16 que tu começa a encontrar ele E você encontra também relativamente não muito avançado no mapa Cruzando esses dois você vai conseguir um Anubis também Então, assim, você consegue um Anubis de uma forma muito tranquila e fácil, né Basicamente, como eu sei que são esses Paus aqui que gera Eu vou deixar aí pra vocês, como eu falei, a planilha, né Eu vou mostrar a planilha pra vocês como é que funciona E vou falar de algumas combinações que eu acho bem interessante você fazer Bem, a gente tem essa planilha aqui Que os caras fizeram um Dataminer e conseguiram calcular, assim Todas as possíveis combinações, isso é muito legal Eu sei que tá um pouquinho pequeno, mas... Relaxa, ó O Peking, por exemplo, a gente consegue ver que o Peking Se você... é... você vai pegar daqui pra cá, né Então, um Peking cruzando com o Rob, por exemplo A gente vai traçar aqui a reta, ó Ele vai dar um Tanzi Então a gente consegue ver Mas tem uma aba aqui, né Que basicamente, você vai buscar o Paus que você quer No caso aqui, o Anubis E ele vai mostrar todas as combinações de Paus que vão gerar o Anubis Isso é muito legal Então, como eu falei, ó Um Peking e um Bushi Que é uma opção de começo de jogo, né Ou a gente pode pegar um Diary Hall E um Paladios Que já é muito mais difícil Que é um bicho lá da frente, né Muito difícil de conseguir Inclusive, o Paladios Que é bem da hora Você não consegue combinar ele, tá Mas a gente pode pegar, por exemplo O Celara Ray Que eu falei O Relaxasaurus Que é tranquilo Outro aqui Que se eu não me engano É tranquilo Eu acho que é a Moçandra Não lembro se é a Moçandra com a Catriz Enfim Não, é o Capitri Com o Beacon É tranquilo, né Então você consegue Aí juntar essas combinações aqui E fazer os Paus que você quiser Mas existem alguns casos Que fique esperto aí, ó Porque, por exemplo Um dos Paus que é legal de fazer Que é o Grease Bolt Que você lidar com ele Luta contra ele, né Lutando ali numa das torres Entretanto, o Grease Bolt Ele é chatinho de achar Você encontra ele só lá no sul do mapa Nessa área aqui Que é longe É bem difícil Ele é raro Já apareceu Fui aqui Eu não achei ele Mas pra você fazer ele Pode ser um pouquinho difícil Dependendo, né Porque, por exemplo, né O Grease Bolt Você precisa de dois bichinhos A combinação que é mais ou menos fácil Que eu achei, pelo menos É você combinar o Moçandra Que você encontra ele no Habitat Aqui em Poconorte Não é muito difícil Mas você vai combinar o Moçandra Com o Rei Hound O Rei Hound Ele fica lá no deserto Ele tem um level semi-alto E ele é meio difícil de você capturar Então o que que tu pode fazer Você vai na planilha E você vai ver qual é a combinação Pra fazer o Rei Hound Uma combinação fácil de fazer o Rei Hound Por exemplo É utilizar o Peking, né Que você encontra ele como boss também E uma Capture Que é bem fácil de achar, né Você encontra abundantemente pelo mapa Combinando esses dois Você vai ter aí O Rei Hound E aí o Rei Hound Você combina Com o Moçandra E aí Combinando esses dois, né Você vai gerar finalmente O Grease Bolt Tá Que é bem da hora Tem uns bem mais difíceis de você gerar Que é lá pro final mesmo Da Palpedia Por exemplo O Orsec, cara É bem da hora Ele é um boss Você enfrenta em torre, por exemplo Tá E você pode combinar ele A combinação dele Que eu achei mais ou menos tranquila Foi utilizando O Relaxasaurus Que eu mostrei aqui, né Que você pega ele relativamente tranquilo Level baixo Ele não é muito difícil E um que é um pouquinho mais difícil Que é o Suzaku Não é mega difícil Mas tu encontra ele aqui Mais por norte, né Nessa área mais desértica Aqui Mas você cruzando esses dois aí Você consegue pegar um bicho Que, cara É bem difícil pegar lá pro final do jogo Olha aqui onde ele aparece Ele aparece aqui, mano Nem sei como é que faz Pra chegar ali ainda Eu já tenho ele, entendeu Então você consegue fazer isso daí Essas cruzas, né E um muito da hora Né É o Shadow Break Cara Esse grifão aqui Darkzão Que também tem contra lá Que eu não sei o que tem Esse mapa Tem que ir lá ainda Porque tem um monte de bicho lá, né E o Shadow Break também Você consegue fazendo Algumas combinações aí Né E o Shadow Break Você só consegue fazer ele De duas formas, né A primeira são Tendo dois Shadow Breaks Que é mais difícil E a segunda É você pegando Um Astergon O Astergon Pra você fazer Você vai ter que cruzar Outros pra fazer ele Até você chegar nele E um Kitsum Tá Que você Também consegue Capturar ele Durante a noite Aqui na região gelada Mas também você pode Cruzar e fazer um Kitsum Então você vai chegando Em combinações Até você chegar No bicho brabo Que você quer Infelizmente Alguns paus ali Mais da frente Mas lá pro final Que são muito brabos Por exemplo O Paladios Que eu acho muito da hora Esse aqui você não vai conseguir fazer Porque ele só é gerado Com ele mesmo Só a espécie dele Então você vai ter que Capturar duas espécies diferentes Pra você gerar mais E você capturando isso aqui Você já tá forte o suficiente Mas vários outros Que você Aí vai encontrando Ou vai encontrando Em torres Por exemplo Pesquisando ali Na Na planilha Que eu mostrei pra vocês Vocês vão encontrar E é bem da hora Então basicamente Essa aqui é a forma Mais fácil Mais rápida De você conseguir Qualquer pau aí Poderoso Né Dessa De uma forma Mais simples Em você tá level alto Uma coisa é que Se você capturar O boss Além dele já vir Level alto Ele vem Até onde eu vi Por exemplo Com alguns status Exclusivos desse boss Se eu não me engano Ele vem assim Então Nem sempre você vai conseguir Igualzinho o boss Né Mas você pode Como sempre Se você ver a guia De acasalar os bichinhos Você pode Por exemplo Ali Colocar É E fazendo os bichinhos Pegando bichinhos perfeitos Né Até você cruzar tudo E dar por exemplo Um anubis semi perfeito Você consegue fazer isso Se você quiser Mas Basicamente Meus queridos É isso aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam De esquecer o seu like Se inscreva aí no canal Muito obrigado Pela sua visualização Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau